Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha glock Que hoje eu vou te furar, eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tô senta forte E vem sarrando na minha glock Que hoje eu vou te furar, eu vou te furar, eu vou te furar Eu gosto quando tô senta forte E vem falando que eu sou foda